Manuela, obrigada por nos receberes neste sítio que não há palavras, ainda estou quase sem respiração, mas pronto, vale a pena trabalhar assim num sítio destes maravilhoso. Vamos começar o nosso questionário, surpresa, literalmente surpresa. No meu caso, surpresa. Então vá. Não sei eu entender, a palavra que melhor descreve o atual estado de espírito do país? Esperança. Esperança. É engraçado, porque é uma palavra recorrente em quase todas as entrevistas, num momento ou no outro da entrevista, a palavra esperança aparece. Como descreve a sensação de ser português aqui e agora? Difícil. É muito difícil ser português. É mais fácil agora do que há dez anos, mas não somos uma imagem de marca garantida e, portanto, é difícil. É difícil. É fácil ser português em Portugal, é difícil ser português no mundo. Mas isso também tem algum interesse. Às vezes, essas dificuldades também nos ajudam. As dificuldades não são necessariamente mares, também às vezes são produtivas e construtivas, mas é seguramente difícil. Ou seja, quando nós, quando vejo, e falo, obviamente, em contextos profissionais, quando vejo o que é que é ser da Europa do Norte, ou da Europa rica, comparado com ser português, percebo que isto aqui, basicamente, partimos com algumas dificuldades. É difícil. Mas também é produtivo, essa dificuldade também é produtiva. Portanto, é uma condição. Ser difícil é uma condição. Temos de cooperar com a aula. É engraçado, porque, na minha opinião, se é que eu posso... Eu acho que só dá uma resposta dessas, quem tem mundo, uma pessoa que tem mundo, como a Manel, consegue perceber... Porque já voou, nas orelhas. Adiante. Palavra saudade. É uma extravagância do povo português? Ou da língua portuguesa? Não. Eu nunca percebi porque é que não há... Quer dizer, como é que os outros povos dizem saudades? Toda a gente tem saudades, seja do que for. Portanto, nós temos saudades que é uma simplificação. Não sei como é que os outros povos dizem, devem dizer compondo frases. Mas haverá outras expressões que nós não temos e temos compondo frases. Mas saudades é uma coisa que toda a gente tem. Não é uma extravagância nenhuma. Todos nós temos saudades. Enfim, eu se não vejo alguém muito tempo fico com saudades. Tenho saudades de coisas... Às vezes tenho saudades de coisas tontas, de livros, de filmes, de lugares, de... Mas mais que tudo de pessoas, não é? Falaram-te que há pessoas que a gente já não vai voltar a ver. Mas acho que isso não acontece a mim, como qualquer... Não acredito que não aconteça a uma pessoa que não seja portuguesa. Então não é preciso definir a palavra. A palavra é só... É económico para nós. Temos uma palavra que simboliza isso tudo. Estereótipos de homem e da mulher portugueses, para quem tem mundo e quem... Tal, lá fora, muitas vezes somos confrontados e eu, enquanto imigrante, obviamente já fui confrontada com isso. Quais são aqueles que mais me incomodam? Que mais o tiram do sério? Que o deixam desconfortável? Eu não acho que haja um estereótipo... Acho que há um estereótipo do português, às vezes, dado por alguns povos que tiveram fortes imigrações portugueses em alturas muito específicas. e, portanto, criaram uma imagem de um português, que depois acabaram por exagerar, ridicularizar, tornar extrema. Eu penso que há uma coisa muito boa, é que a imagem do português está a tender a mudar muito. A imagem do português no mundo, com uma imagem de Portugal no mundo. Em parte pelo que nós fizemos, em parte pelo que os outros acreditaram em nós, que também é uma característica portuguesa, nós acreditamos em nós depois de alguém acreditar em nós, não é? Portanto, como o mundo acreditou em nós, nós passamos a acreditar em nós. Mas eu acho que os portugueses, essa ideia dos portugueses está a mudar muito. E é muito curioso que nós podemos ter aquele estereótipo do português em França, não é? Temos que aturar aquelas coisas. Eu ainda aturei isso há alguns anos, tendo que aturar aquelas coisas do sim, sim, lá em casa também, narráveis, essas descrições narráveis, mas hoje em dia, por exemplo, a imagem que um jovem arquiteto tem na Europa, um jovem arquiteto português, é excelente. Portanto, isso também é um novo tipo de estereótipo. Portanto, eu acho que esse estereótipo também muda e está a mudar com uma grande velocidade e para melhor, o que é ótimo. Bom sinal. A Osbarrota, uma padeira, uma padeira da Osbarrota, que simbolizou, de alguma forma, a força da mulher portuguesa para resolver algumas situações complicadas. Acha que, de alguma forma, estão criadas as condições para que apareça uma nova padeira da Osbarrota ou nem por isso? Acho que não precisa parar de uma padeira da Osbarrota, mas é que faria uma padeira da Osbarrota no nosso contexto. Nós precisamos de portugueses competentes, precisamos de organizar o país, precisamos de acreditar nisto, precisamos de prever um futuro, precisamos de criar uma ideia de Portugal. Acho que dispensamos padeiras da Osbarrota. Pelo menos eu, da imagem que tenho na padeira da Osbarrota, acho que não quero nada a ter outra. Viriato. Ai. Viriato, essa parte é assim, viriato é mais português ou mais peninsular? Depois que os espanhóis andam com algumas ideias de nos roubar o viriato. Eu acho que os espanhóis fazem bem e roubam-nos os grandes heróis. Estou mais preocupado com os espanhóis roubarem-nos o Siza do que o viriato. Para mim podem ficar com o viriato. Se puderes ficar com o Siza, preferia. Nós ficamos com o Siza e eles podem ficar com o viriato. Sim. E os Montes Hermínios e que resolvemos com uma forma simples. Revolve-os o assunto desse problema. De uma forma simples. Imagino que o Manel anda um bocadinho pelo mundo todo, levando a arquitetura, que é a sua área de interesse atrás. Quando nos tem que apresentar, quando é confrontado, então Portugal ou o povo português, quando nos tem que apresentar enquanto povo, recorre a alguma amuleta em especial? Ou tem alguma frase ou alguma ideia que recorra frequentemente ou não? Vá ver, eu falo sempre de Portugal através da arquitetura. Não tenho valedades de falar de forma genérica ou australista do país. Portanto, em relação à arquitetura há uma vantagem do nosso povo que foi sempre uma capacidade enorme de criar muito com pouco. E essa ideia, que é uma ideia muito em voga hoje no mundo, esta ideia quase ecológica da vida, é uma ideia que na arquitetura portuguesa tem muitos séculos. E esse eu acho que é uma grande vantagem e é por essa ferramenta, essa chamada arquitetura XAM que nós temos, que acabamos por ser reconhecidos como arquitetos. Portanto, eu acho que é uma grande vantagem do povo português no que diz respeito à arquitetura. Nas outras áreas tenho mais dificuldade em falar. Mas, de facto, fizeram-se monumentos absolutamente... Com muito pouco. E é muito curioso nós termos um povo que foi capaz, por exemplo, de colonizar o Brasil retronicamente. Olhando o nosso tamanho de colonizar o Brasil é uma loucura, não é? Portanto, nós tivemos, de facto, uma arquitetura de grande eficácia que foi criando postos avançados pela parte dos religiosos e de formas inteligentíssimas, mas com muito pouco. Não era possível ter muito, não é? Porque a gente tinha que fazer muito, tinha territórios muito grandes para tratar. Com muito pouco fizemos muito. E eu acho que isso é um sinal fabuloso de uma inteligência operativa de um povo. Não sei se a teremos em todas as áreas, mas na arquitetura temos. E temos bons exemplos de arquitetura no nosso país. Esta expressão, opá, que é tão frequente na língua portuguesa, principalmente mais aqui no sul até do que na zona norte do país, qual é a importância que esta expressão tem na vida dos portugueses? É significativo ou nem por isso? Ou já não é tanto quanto foi? Vamos a ver. O opá é uma frase que eu tento que os meus filhos não digam. Portanto, não vejo grande significado a opá. Aliás, essas expressões vazias são uma coisa muito irritante da língua portuguesa. O opá não quer dizer nada, penso eu, ou sequer não sei o que quer dizer, mas não acho muito elevada. Nós temos uma língua que permite perfeitamente, permite com alguma desenvoltura ter expressões sempre de enquadramento claro. Portanto, esses trejeitos são normalmente preenchimentos no vazio. E saibamos nós utilizar a língua portuguesa tudo o que ela tem para nos oferecer. E também temos uma dificuldade que é quando não sabemos ficar calados e quando sabemos dizer com clareza e, portanto, falar com clareza. E, portanto, essas expressões, eu não gosto particularmente da expressão opá. Portanto, para mim não tem grande significado em tempo nenhum. Pois eu também faço parte desse clube e também tenho a mesma guerra lá em casa, ainda que ele, de facto, pelo menos o Miguel Maria não vai para aí. Qual é, não sei entender, se é que há alguma ameaça que se perfila, qual é a ameaça que se perfila ou que se pode vir a perfilar no horizonte dos portugueses? Se é que há alguma. Ah, então não há. Então, nós estamos sempre debaixo de fortes ameaças. Nós temos uma ameaça muito grande que é que a nossa incapacidade de organização, na verdade, nos tolha a nossa capacidade de produção. E, com isso, geremos situações de dificuldade para os mais frágeis. E essa é sempre dificuldade de portugueses. A dificuldade de portugueses é que os portugueses raramente se comportam como um todo. Nós somos um país, um país de expedientes. É o nosso maior defeito. Somos um país de expedientes e de comissionistas. As pessoas viram de comissões e de expedientes. E isso não organiza um povo e, portanto, deixa os mais frágeis, aqueles que não são nem comissionistas nem têm expedientes, muitas vezes, muitas vezes, em estados de grande dificuldade. E, portanto, eu acho que essa desorganização que, no fundo, já nos levou tanto tempo de dificuldades, para tantos, é a dificuldade que paira sobre as nossas cabeças. Para os mais frágeis, é evidente. E é com isso que a gente se deve preocupar. E se o Dom Sebastião voltasse numa manhã de noveiro, como dizem que vai acontecer, estejamos nós cá ou não para o ver, como é que os portugueses o iriam receber? Os portugueses, ou alguns portugueses, na sua falta de noção do tamanho do mundo, estão sempre à espera do Dom Sebastião. Portanto, iriam não receber bem, embora descobrissem pouco tempo depois que era só o Dom Sebastião. Mas nós fomos um país à espera do Dom Sebastião, de qualquer Dom Sebastião. Mas isso é próprio da tal ideia do expediente no qual nós vivemos. Nós temos alguma dificuldade em perceber que, em relação ao Portugal, o que é que cada um de nós tem que pensar, não é o que é que algum Dom Sebastião pode fazer por nós, é o que é que nós podemos fazer por Portugal. Mas isso tem a ver com organização e consciência de uma ideia de coletivo. É engraçado, porque quando estou em Bruxelas digo que muitas vezes as pessoas recorrem sempre muito ao embaixador, e embaixada, e embaixada, e embaixada, e não sempre existe. E eu costumo dizer exatamente o contrário, eu acho que cada um de nós tem que ser embaixador do seu próprio país. Porque se cada um de nós sentir incumbido nesta missão, como diria o poeta, o mundo pulou e avançou com uma bola colorida, certo? Sim, sim, sim. Agora, se continuarmos eternamente à espera que alguém faça, que alguém decida, que alguém... A influência de Portugal no mundo é constantânea com a dimensão económica do país? Ou... Eu acho que esta pergunta já foi sendo respondida ao longo da entrevista, mas... De uma vez, há uma coisa curiosa na dimensão de Portugal no mundo. Uma, a ideia que nós temos da nossa influência no mundo, que nós achamos que é enorme. Infelizmente é nula, ou muito pequena. Agora, Portugal pode ter um interesse para o mundo, mas deve perceber primeiro de que maneira é que se pode posicionar, a partir do seu tamanho, para ter essa influência. E não... E não armar-se. E não... E não inventar um país que não tem. Uma força que não tem, uma cultura que não tem, uma dimensão que não tem. Portugal é Portugal. Tem... A força... Tem uma força que pode construir. Mas tem que construir. Ainda não está construído. Mas tem uma força que pode construir. Pode recuperar. E está consciente dessa... Portugal e os portugueses estão conscientes dessa força? Ou ainda há trabalho de casa a ser feito? Os portugueses adoram os seus pequenos nossos bastiões, não é? O seu... O seu homem no futebol, o seu homem no ONU, o seu homem não sei o quê. E fazem muito pouco trabalho de casa. Marca Portugal, existe? É recorrente? Tem crescido muito. Por exemplo, é muito curioso, nós há 10 anos, tínhamos sempre... Nas nossas coisas íamos made in Europa. Hoje já somos capazes de ser made in Portugal. Não tem a força do made in Itália ou made in France. Não tem. E vamos lá ver. Não tem e não terá por muito tempo. Mas... É uma evolução muito grande nos últimos anos. Aliás, uma coisa muito curiosa é nós percebemos o que é a evolução de Portugal nos últimos anos. Nós dizemos, ah, é porque os países não avançam. Mas, de facto, na verdade, quando olhamos para Portugal há 40 anos, isto não foi avançou. Isto... Mudou, não é outra coisa. Um passo gigante. Tudo isto. E os últimos anos têm sido muito positivos para Portugal. Nesse aspecto dessa ideia de marca, de identidade, de internacionalização. Não vamos começar a dizer que somos um made in Italy. Não somos. Mas... É uma marca que se pode começar a... A afirmar. A afirmar. A afirmar. Pedro e Inês. Não sei se alguma vez Pedro e Inês o terão influenciado em algum das... Pedro e Inês, estou a pensar naqueles? Estou a pensar bem nesses? Pedro e Inês... Nos reis. Nos reis. Certo? Quer dizer, ela não era rainha. Sim, está bem. Foi, à posteriori. A morte, à posteriori, foi coroada e foi aquela história toda à volta. Na sua opinião, Pedro e Inês... Esta é uma pergunta engraçada. Saudade rima com amor ou amor rima com saudade pensando em Pedro e Inês? Ou estamos completamente, como diriam os belgas, à cotidule à placa? Não. Se nós aceitarmos a história de Pedro e Inês, é uma história de amor e de saudade. Está certo? É uma história bonita, se a aceitarmos nesse lado. Há um lado bonito nessa história. É um lado bom para preservar. Não investigando demasiado. Não querendo ir muito ao pormenor. Não querendo ir muito a fundo na história. É uma história que podemos conservar no nosso património como uma história bela. É bom. De amor e de saudade. O Hermann de Gé não haveria necessidade de ir bem. Não, não há de todos. Não há de todos. E se o arrependimento matasse? Qual é aquilo que nós, enquanto povo, nos deveríamos arrepender? Se é preciso alguma? Eu acho que nós não temos nada que nos arrepender como povo. Se o arrependimento matasse, eu estaria morto por alguns arrependimentos pessoais. Do povo, cada um cuida de si. E do nosso senhor de todos. E do nosso senhor de todos. E do nosso senhor de todos. da intimidade, da partilha. Qual seria aquela pessoa que o Manel gostaria de ter sentado à sua mesa? Que já não está entre nós e não sendo da família. E não sendo da família. Isso seria demasiado. A família queria o meu avô. Já somos dois a ter o avô como referência. Mas, não sendo da família, queria o Borromini. No fundo, é o arquiteto com quem eu digo logo mais. Naturalmente, também, há umas centenas de anos morto. Mas, é o arquiteto com quem eu digo logo mais. E gostava imenso. Gostava imenso. Seria extraordinário encontrar-me com ele. E poder... Sim. E poder... Não, e poder... Há coisas que me intrigam na obra dele, que são tão pessoais, que eu gostava de saber das casualidades. Porque eu não acredito na não casualidade de algumas coisas. Acho que isso não tem a ver com a genialidade, com o trabalho escrupuloso de investigação, de um trabalho, obviamente, continuado e seríssimo. Mas, há casualidades. Não há uma vida dessa sem muitas casualidades. E o interessante é saber algumas casualidades. Portanto, se eu pudesse, trazer o Borromini para jantar. E ficaria a destrocar a vida. Dos muitos talentos que nos são reconhecidos enquanto povo, temos variadíssimos, quais são aqueles que o Manel acha que a geração futura, a geração dos nossos filhos e, eventualmente, dos nossos netos, têm por obrigação rentabilizar e não deixar cair? Eu acho que há dois portugueses excepcionais. Um é o Fernando Pessoa, que teremos que conservar com o maior carinho, porque é uma inteligência ímpar. Absolutamente ímpar. E o outro é o Sisa. Não temos tratado muito bem nenhum nem outro. Ou antes. Não tratámos em vida muito bem nenhum. Portanto, o Pessoa começou a tratar bem porque já está morto. E o Sisa nunca tratámos muito bem, mas pode ser que, depois da morte dele, possamos tratar melhor. Mas são duas figuras completamente ímpares da nossa história e que têm que ser muito, muito acarinhadas. Infelizmente, já perdemos os arquivos do Sisa, que é um desastre cultural. Mas é o quê? Faz parte da dimensão do país? Qual é aquele acontecimento que poderia levar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que vai fazer esta entrevista, a declarar a lusitanidade a Deus? Eu espero que o que o Marcelo Rebelo de Sousa nunca lhe passe uma cabeça a fazer um desesperado. Quer dizer, tenho confiança que ele não esteja parecido com o Lula. Pelo amor de Deus, acho isso de tal maneira absurdo que nem sei o que se pode responder a isso. Espero que o senhor esteja em ótimas condições e, portanto, faço a coisa de juizado, é só. Por acaso, estou curiosa para ver, porque esta pergunta, ele vai ter que responder a esta pergunta, porque as perguntas são sempre as mesmas para todos os entrevistados. Mas eu espero que ele caia da cadeira. Estou curiosíssima para ver como é que o Marcelo Rebelo de Sousa vai responder essa... É a lusitanidade de Deus. Meu Deus, espero que não, não é? Assembleia da República. A casa de todos os portugueses, ou pelo menos, onde todos nós estamos um bocadinho representados se descemos o nosso direito de voto e não o tivemos provado adquirido, e pronto, fomos conscientes. Se tivesse a possibilidade de gravar no frontispício da Assembleia da República uma frase que fizesse com que os deputados não se esquecessem, todos os dias de manhã, pelo menos quando vão trabalhar, o que é que os leva a entrar naquela casa, qual seria aquela frase que o Manel iria lá esculpir no frontispício? Ah, fazia uma coisa muito mais fácil, não tinha um relógio de ponto. Full stop. Claro. E a coisa resolvia-se? Não sei se resolvia, mas pelo menos, como sabes, o relógio de ponto. Que é o que acho que todos os portugueses devem ter. Fica à gestão. Espero que o seu Dr. Ferro Rodrigues Fausto não está no dia 8. Não sei, não sei, não sei se não esquecesse de ter o relógio de ponto, mas como vejo sempre... Não parece que... Pois, mas eu acho que todos os portugueses deviam ter relógio de ponto. Ou pelo menos deviam saber redorosamente as horas a que se trabalha. É uma política que eu gosto bastante. É o horário de trabalho. E facilita tanta vida. Ui, imenso. E a pessoa para já não se enganar, não pensar que pode estar em dois dias ao mesmo tempo. Ajuda imenso. O relógio de ponto ajuda imenso. Eu estou em concordar. Nós lá na comissão não temos isso, mas todos os dias quando abrimos o computador temos que pôr a que horas é que chegamos, a que horas é que saímos para o almoço. E... Ajuda muito. Ajuda porque é tomada de consciência. Ou seja, não é uma coisa intuitiva, não. Uma pessoa tem que pensar, ah, hoje é que a coisa é que sei. Não, não cheguei mais tarde, tive um gravamento. Mas pronto, pelo menos, pensar. Música portuguesa. Uma música portuguesa e que o tenha assim acompanhado ao longo da sua vida. Ou aquela que recorre quando bate a saudade, quando está longe de casa... Sabe que eu sou muito surdo. Portanto, as minhas referências de música portuguesa são muito curtas. Mas há duas pessoas que me acompanham na música portuguesa. Porque são dois grandes amigos que me ensinaram a ouvir, que já não é nada mal. Um é o Pedro Moreira, o maestro, e músico de jazz, que é um homem que me acompanha na música, porque tem um lado de uma visão entre a música clássica e o jazz, com uma visão muito cultural da música, que é uma visão que me interessa. E o outro é o Mário Legínimo, porque é um homem profundamente inspirado e ao mesmo tempo com uma música inspiradora e informal. Não sei o que isso quer dizer, mas é a palavra que me ocorre, inspiradora e informal. Portanto, são dois homens que, de alguma maneira, porque são meus amigos, me ensinaram a ouvir, já que era uma coisa que eu não estava para aí... Era uma lacuna. Não, era uma incultura completa. Era uma incultura por... Eu ouço mal, portanto, era uma incultura por dificuldade. Ouço muito mal e, portanto, tinha uma grande dificuldade em... Foi uma coisa que me... Era uma influência que via do meu pai, ficou muito no meu irmão. E eu como me ouvia muito mal... Mas, na verdade, tanto o Pedro como o Mário, de alguma maneira... Começando por amizade e depois por uma relação cultural que a música pôde estabelecer, acabaram por me interessar. Talvez a música deles é a música que mais me interessa. Ou a reflexão deles sobre a música é a coisa que mais me interessa em relação à música. Se tivesse a oportunidade de colocar uma pergunta a um dos três presidentes das instituições europeias, do Conselho, da Comissão e do Parlamento Europeu, se tivesse a possibilidade de colocar uma pergunta, que enquanto cidadão português ainda não conseguiu ter a resposta que gostava de ter de Bruxelas, uma resposta clara, tranquila, límpida, sem meios termos, qual seria aquela pergunta que Manel iria lançar assim da rajada, sem pensar duas vezes, a qualquer coisa? Repare, tenho imensa dificuldade, não me ocorre nenhuma. Não? Acho que não. Não sei, eu tenho um imenso apreço pela Europa. É uma das coisas que eu acho que é um salto gigantesco em Portugal, é esta pertença à Europa. Tenho imensa apreço pela Europa, culturalmente, geograficamente, acho que é o lugar do mundo. E o projeto europeu em si? Eu acho que o projeto europeu é uma coisa, mas para mim até mais é a Europa. Há um lado civilizacional na Europa que me interessa em mim. A Europa é o continente, é o continente de referência, acho que continuará a ser sempre. Não é um problema económico, não é um problema de produção, é um problema de valores, é o lugar do equilíbrio. Pelo menos nesta Europa que a gente conhece, ou nesta Europa que ainda não está transformada. E, portanto, eu tenho imensa apreço por esta Europa. Mas não me sinto em grave de fazer uma pergunta. Acho que a única coisa que gostaria, tudo aquilo que é divisão na Europa me entristece? Sei lá, a situação catalã, o Brexit, tudo isso me entristece. Tudo o que é a União na Europa me alegra. Portanto, mais do que uma pergunta, tenho uma esperança para a Europa. Acho que a Europa tem que ser este lugar de equilíbrio e de esperança para o mundo. Não é? E tão complicado. Sim, e tão complicado. Exato. Porque acho que as pessoas já esqueceram que o projeto da Europa, e falando agora da Europa como projeto europeu, a maior parte das pessoas já se esqueceu que este projeto começa depois do desastre que foi sobre a Europa. Na Europa, claro. Claro, claro. E as pessoas têm a Europa por dar adquirido? Pois, mas a Europa… Mas é a Europa… Enquanto se vê os movimentos de extrema-direita a surgir no norte da Europa… Mas isso é o que é a não-Europa, não é? A Europa é o lugar do equilíbrio, da tolerância, de valores culturais, valores reais das pessoas, da humanidade, da… qualquer coisa, não é? Até definita a fraternidade… Todas… São valores que eu acho que estão cravados neste continente e que são valores que, se nós os conseguirmos conservar, são valores que transformam este continente num continente melhor para viver com os outros continentes. Num continente melhor e num continente de referência principal? Sim, sim, sim. Principalmente. E depois, como estamos a ver agora na América do Sul, na América do Norte, a coisa não promete. Nada bom, diria. Mas já a própria Europa também… Exatamente. Começa a ter alguns pontos mais complicados, não é? Portanto, este nosso país acaba por ser um cantinháber a mar plantado… Não, mas este que é o nosso país agora é uma referência. Exatamente. Nós que há uns anos éramos um país goçado pelas suas… pelas suas chefias, não é? Nós somos uma referência nas nossas chefias, que é uma coisa maravilhosa. O nosso país é uma referência, como a Manel, é uma referência para todos nós, a nível da arquitetura. Isso é nosso muito. Isso é nosso muito. Pelo menos é o que eu acho. E eu nestas coisas sou muito sincera. Agradeço. Não é para agradecer. Só quero agradecer ao tempo que nos dedicou esta conversa, que foi tão agradável neste sítio. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Ana. E vamos falando aqui. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado. Well, o próximo. Até o próximo. Mateo! Tanto